Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É só difícil, mas não fico à toa Me tornar seu namorado Tô com que eu vou te hipnotizar No meu talento And I show you guys Can't leave the night Quero acordar Contente olhando Hoje ficando amanhã já quero casar Deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber Em mim, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Foi daquele jeito todo, vai, para Pode me levar, me levantou Se você fechar o olho A menina ainda cansa Você é minha louca Quando eu tô bolado ela quer beijão na boca A gente tem um nosso especial E uma vontade fora do normal Lua, lua, lua Sua canção Faz parte sentir saudade Faz parte sentir saudade Vem, vai ser assim ou não Oh não, oh não, oh não, oh não Não, que você duvide do amor A canção Sem você aqui Cheirober Ah, adecer a liberdade Espera a mudança Em quem não tem futuro Amor demais só dá problema Não, não Não, não Here we go, here we go Play your role, play your role É só de show Fe, 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 felicidade Na paradinha Na paradinha Requebra um desco Hoje eu tomo Que eu vou jogar bem na sua cara When will I see you Is that for me? Até dentro de casa Meu chique nunca para A mi me gusta Quando eu barro down Colagem em mim A noite Toda só E me tem mal Tô, tô louca Tô brincando com o bumbum Sensación de la favela Salho, arrumpe a fronteira Mala de manaya Que te gusta Lama da seta Cê faz gostoso Ainda põe lítico Dançado Gente, quero viver A cores aqui Film, mostra tua força, Brasil Fica, fica, fica Tudo bem Curando como medicina Segue bajando Que depois eu vou pra cima Talvez meu irmão Segue com esse cara E tá perdendo a mão Dijo, vou a ver que passa E termina o menino de acusar Tu merdas o que quero Sou teu veneno Tá sudando Não perco, não perco Meu tempo pra te escutar Goes, goes, goes Onde eu estive vai vir a sua casa agora E se me entiendes todavía Eu te diria Mala mía Quando eu descego Te remoto Rebola Estar na frente Não perco, não perco, não perco Estar na frente Não perco, não perco Me descego Muito bem Muito bem Eu sim te lembro Rebola 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 Contigo Contigo Me entrevo Tu e eu Solos En la imitación, baby E te refaz, estamos estúsos E te refaz, estamos estúsos Sempre jove Ya está arrogante Tu novio me bebe e se le cambia semblante Llega quando ele tem que chegar Pra lante Tengo que seguir, não posso parar? É assim, estamos bailando E dando muito calor Olá, me chamo Anitta I'm blowing through your speakers I'm evitando PUBG Tu tuve e tu com outro contra a gente Oh yeah Yuribam, yuribam, yuribam Yuribam, bam, bam, bam Que esto se pone bueno La causa e o efecto de este movimento Se quer porque perder mais tempo E se tem sentimento Don't bet, won't take it Don't just end that wagon O pens dela não lógica Das hipnotizado Ai, ai Som, som, que ele vem atrás Dia aninho Durudum, turudum, turudum Durudum, turudum, turudum Durudum, turudum, turudum Eu aChina Ikesquita Porque em Brasil, todas são umas bellaquitas E o meu, lembra aquele quarto de hotel Eu vou te levar pro céu Joga essa potrumpa, joga essa potrumpa, joga jo... Pro alto Vai tomar, trei, 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 trei Vai tomar, vai tomar O que andou contando, lunarei Yeah, 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 yeah No chapa, no Mas foi só a exceção começa É que o chá, baby, tá tendo estou Com a próxima rodada Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e faz Assim que toca-me, 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 toca-me aqui Lando até agora, não me despertava lá no hospital Cena de novela Chama, cala, vem e o pau vai caber na tela Eu sou foda, milionária Mano, me upra, when they wanna go and get it Yeah, yeah, yeah Deci do tipo NASA, saindo da atmosfera Tem tubina nessa rapa Lá 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 Pôde, 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 na minha teta dá um mete Na minha tropa, não para, não para, não para, não Lejo me guiña, assim mona coisinha Let's go, mon soleil S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil You'll be falling in love with the girl from Rio You'll be falling in love with the girl from Rio